E aí galera de Joinville, contamos com a torcida de todos vocês hoje, 19 horas no Sport TV, torcida pelo Playoffs aí, vai começar uma série muito importante pra gente, e é isso aí, a gente conta o apoio de vocês, agora é o Playoffs. E aí você, torcedor do basquete de Joinville, hoje às 19 horas, um jogão no Sport TV, Joinville e o Iner Limeira, primeiro jogo do Playoffs, agora é Playoffs, agora vamos ver quem é quem, conto com você e conto com a sua torcida.